Olha só, panela vazia, não sei se eu vou fazer o certo, coloquei o cebola, ou famosa cebola, coloquei um pouquinho de costelinha, não é bem uma costela, esqueci o nome dessa parte aqui da carne, que é do lado da costela, macio igual, acho que é ponta, ponta de agulha, uma calabresa, bem de leve, é só para duas pessoas, então está ótimo. Bom, depois de tudo aquilo, coloquei mais um pouquinho de cebola, e agora eu vou tampar. Bom, estou tampando, levando fogo, eu vou esperar um pouco, porque depois eu quero, vou fazer o arroz, eu quero pôr a batatinha, isso daqui vai ser o complemento que eu vou pôr daqui Ainda tem mais alguns minutinhos. Vou desligar o fogo. Tirar a pressão. A gente pôr as batatinhas. E aí a gente pôr as batatinhas. 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 Obrigado.